Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, um vídeo de título autoexplicativo aqui do canal, todo domingo, 7 horas da noite, com patrocínio, auxílio, ajuda, colaboração da Warren. A gente tem aqui o vídeo do Movimentos da Semana, onde eu descrevo justamente o que foi feito de movimento no portfólio e os ativos que eu vejo como mais descontados. Aqui embaixo, dada a parceria com a Warren, primeiro a gente tem o link, o link não logo, acho que desse lado, imagino eu, não tenho certeza, desse lado, desse lado, na verdade. De qualquer forma, aqui embaixo a gente tem eles auxiliando a gente toda a live de sábado também, live by Warren, então a gente tem ali embaixo o link para conhecer o Warren, onde tem acesso ao Home Broker, onde tem abertura de contas, o fundo temático de games, com travamento cambial, outros fundos temáticos de desenvolvimento, que ainda ali, pouquíssima informação ainda, mas algo que a gente deve ver aí florescendo no futuro próximo. No que tange movimentos essa semana a gente teve, movimentos para um cliente novo, entra com caixa, então é uma montagem de portfólio que tem que ser feita, aqui eu cito só a título de curiosidade, dado que não é no portfólio principal, mas a gente teve a compra da OceanPact, e na sequência justamente a compra da Mega, a Ômega Energia, e a gente deve ver cada vez mais, mais movimentos nessa direção, à medida que o tempo vai passando e que eu justamente vou montando esse portfólio, mas sem pressa, sempre com muita parcimônia. O que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento da sexta-feira, dia 28 de janeiro, levando em consideração, e isso daqui é importante, a evolução mais forte de vários ativos na semana, então a gente tem ativos que não vão estar aqui, mas não é porque não temos mais interesse, não é porque não estão descontados versus o potencial, é porque já estiveram consideravelmente mais descontados, então eles saem daqui justamente dessa mira mais específica, para o que eu vejo de mais descontado que a gente tem no portfólio. Então, ah, perdeu empolgação com o Moble? Não, é que subiu, se não me engano, 28% na semana, então ela distanciou consideravelmente daqueles níveis mais baixos que ela já teve. 28 não, acho que mais do que, subiu bastante. De qualquer forma, as análises de todos os ativos que são citados aqui até o último trimestre liberado, o terceiro de 2021, aqui embaixo na descrição, a gente começa com o Burger King, tese super alinhada para a retomada, continuidade da recuperação da economia presencial favorece muito a operação, especialmente com eles expandindo o delivery deles específico, sem ser iFood, Uber Eats e por aí vai, Uber Eats que, diga de passagem, acabou com a operação aqui no Brasil. Boa vista, quedas completamente injustificáveis, dado o bom andamento do operacional financeiro, a operação continua muito bem alinhada, não vejo qualquer racional para essas quedas, acho um ótimo ativo, terá mais aplicação de capital caso continue nesse movimento e tenha capital sobrando. O ômega geração, ômega energia, desculpa, ômega 3, com a tese alinhada com a evolução no setor energético, dá o vínculo com a energia renovável muito positivo, desconto no preço sem qualquer justificativa, teve alguma recuperação na sexta-feira, mas ainda vejo um espaço considerável, se não me engano, bateu aí 10,60 na quinta-feira, na sexta talvez, antes de virar o jogo. Então, assim, o ativo que de fato abre espaço para a entrada e para ter justamente um investimento para a maturação médio e longo prazo. Ocean Pact sem racional para queda forte no preço em geral, fortes investimentos e operacional financeiro positivo bem interessante, o preço do petróleo mais alto auxilia aqui no estímulo a desenvolvimento maior de projetos de exploração de petróleo para quem ela presta serviço, que é bem positiva, tese muito alinhada. Banco do Brasil, preço ainda muito descontado, já teve consideravelmente mais descontado, então vale a pena levar em consideração a volatilidade desse preço no curto e médio prazo, justamente para fazer a alocação. É muito bom o ativo, por que continua aqui mesmo tendo um distanciamento das mínimas? Porque o ativo é muito bom quando tem a necessidade de alocar uma grande quantidade de capital numa raquetada só, sem ter que de fato perder tempo selecionando muitos ativos. O resultado tem vindo muito positivo, não vejo qualquer racional para queda, assim como Multilaser, preço extremamente descontado, a operação muito alinhada com o estoque carregado, possibilidade de contrato para o governo, que tem acontecido mais várias licitações para serem feitas. Então aqui é um desenvolvimento bem interessante, eles têm evoluído bastante com compra de operações no mundo pet, por aí vai, bem interessante, análise no canal bem aprofundada. A LOG, com a operação muito positiva, vinculada bastante com os galpões modulares fora dos centros urbanos mais conhecidos, São Paulo, Rio de Janeiro, ajuda muito naquele last mile, então acaba sendo muito positivo como suporte para o e-commerce crescente no Brasil. Neo Grid derretida sem justificativa, ainda em preços extremamente descontados, a tese muito alinhada com o foco em cadeia de suprimento. Fleury, muito alinhada à tese, a operação ali naquela ideia de One Stop Shop vai num direcionamento muito positivo, a gente deve ver mais movimentos, eles estão quietos ali há bastante tempo, deve ter um andamento bem positivo no médio e longo prazo, acho que é a melhor operação que tem em saúde nesse momento aqui no Brasil para ter, preço, custo, benefício, setor e por aí vai. Não vejo qualquer racional para o derretimento. A Melnick, ainda com preço extremamente descontado, assim como a Cirela, a MRV deu uma evoluída considerável, então a MRV acaba não sendo mais aqui a que tem o maior preço descontado, que é a que chama a atenção pelo preço descontado, continua uma ótima operação, mas aqui ficam Melnick e Cirela, e a Cirela passando pela mesma situação, um delta menos descontado, dada a operação ali mais vinculada à faixa mais alta de renda, o que permite um repasse dos custos de construção com maior facilidade. Via continua muito positiva, mesmo após o retorno inconsiderável do preço da ação, abaixo de R$5 ainda, muito positiva, ainda muito descontado, está tranquilo com o andamento da operação, não pensa em me desfazer daqui tão cedo, Neo Energia, aliás, aqui quem pegou na faixa dos 3 e alguma coisa, ele quiser vender a ponta mais barata, imagino eu, 20, 30% de desconto, não vejo como problema, mas a operação em si me interessa bastante, não vou me desfazer de nenhum pedacinho dela por um bom tempo, especialmente com os motores de crescimento que eles vêm desenvolvendo. Neo Energia, extremamente bem alinhada, ótima evolução pós compra da SEB, aquele bafafá da coisa de falta de governança, 100% falta de compreensão das pessoas que estão falando daquilo, continuidade nos investimentos e melhoria operacional é algo a mais nessa operação. A gente tem em GTI, o Iguatemi, GTI11, a volta da economia presencial, naquela mesma lógica de Burger King e Guararapes, que não está mais aqui por causa da redução do desconto, mas ainda é uma operação muito positiva, a gente tem aquilo ali apoiando essa operação, o nicho de alta renda protege a perda de massa salarial durante esse período de Covid, de crise, e o Iguatemi, 365, muito positivo como operação de e-commerce deles, ajudando não só no uso dos shoppings como hub de distribuição, mais do que isso, o ganho de relacionamento com novas marcas que não estão ainda representadas com lojas nos shoppings, mas abre ali justamente o início de um relacionamento. Por último, uma que não está no portfólio, mas é bem possível que volte para movimento de um prazo um pouco mais curto, especialmente na conta do cliente novo, dado que tem capital sobrando ali justamente para esse tipo de movimento, e isso aqui aparece como um ativo ali bem descontado, a Odontoprev, próximo dos R$12,00, nas faixas dos R$12,00, é muito bom, na minha visão, para um movimento de menor prazo e menor ganho, 25%, 30%, alguma coisa do gênero, mas na faixa dos R$12,00 ali é possível que o cliente novo pegue dado a quantidade de capital que tem ali sobrando, e justamente nesse momento a gente teve ali uma evolução positiva, que deixa ali um pouquinho mais de pensamento na alocação desse capital. Lembrando sempre, link da Warren aqui embaixo com abertura de conta, Homebroker novo, fundo de games com travamento cambial, e essa parte é bem relevante, eu sempre reforço. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa ou soubera com o melhor detalhe, até amanhã, 2 horas de live direto, às 8 da noite, aqui no canal, onde eu tiro as dúvidas de vocês, aleatórias, dúvidas em geral. Um grande beijo para todo mundo, agradeço demais a Warren, que está justamente nessa parceria, e a gente se fala amanhã justamente durante a live. Valeu, galera! Até lá!